Oi pessoal eu parei aqui para mostrar para vocês o projeto que é bonita eu passei mostrar para vocês do dia a soja eu tava plantando agora a soja tá grande pessoal olha o tanto de ema lá no final não sei se vocês estão vendo não dá de eu ir lá eu não quero ir lá com o carro porque eu também já tô lá aqui ó ó o projeto que tem que tá bonita ó ó a ema que eu gravei outro dia os filhinhos que tava pequeno agora os filhos já estão tudo grande e o pessoal estou aqui no projeto viu gravando aqui para vocês quero mandar um abraço para Murilo meu prefeito né Vitória 11 viu pessoal é eu fico daqui e fico vendo as reclamações pessoas é não 11 tá atacando 11 não ataca não tem ataque ataque pior do que todo mundo do 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 PP e PSL é foi atacado em corrente de uma forma e de outra né é ou ou com lapada de cerveja na cara ou com nomes ou com áudio mas todo mundo foi atacado não foi pois é eu tenho certeza que não tem um ataque partido PP ou PSL e se tiver alguém por acaso que atacou loja ou atacou alguma pessoa dessas pessoas que entraram na política e perderam peço vocês que não ataquem ninguém é a gente está na gestão para trabalhar não para atacar a gente não ataca viu pessoal peço vocês já ouviram se já aconteceu alguma pessoa atacar outra aí não faça isso o nosso partido não ataca ninguém viu aqui ó onde é que eu tô aqui esse lugar lindo maravilhoso está vendo aqui existe a paz melhor do que essa aqui a melhor paz que pensa aqui melhor do que tá brigando né a a a ao contrário pessoal não é mais tempo de brigar quem perdeu perdeu quem ganhou ganhou né agora a gente bota para ganhar foi 11 bota para ganhar fizemos a diferença agora deixa eu falar para vocês é gente é o pessoal perdedor ele tem que entender que ele perdeu não precisa tá zangado eu já perdi político não sei quantas vezes o que é que tem não tem nada não é esportiva perde esse ano ganhou outro é perde esse pleito é outro pleito agora não precisa táxi de nome você vê que nem no grupo mais né eu não tô nem participando mais de grupo ó pessoal eu vou mostrar para vocês aqui ó o rastão dessa anta a anta acabou de passar aqui comendo a soja viu pessoal então assim pessoal a gente mora em corrente eu acho que ninguém vai agravar ninguém que tem loja que tem comércio que tem nada né não há necessidade de vocês agravar ninguém nem PP PSL e nem partido nenhum quem perdeu perdeu quem perdeu tem que contentar que o pessoal não quis voltar né agora eu tô dizendo aqui não é porque nada não é porque eu daqui eu fico vendo os comentários aqui o Mato Grosso fico vendo os comentários é tô recebendo ataque tô recebendo ataque não eu tenho certeza que o o PP e o PSL não tem precisão de atacar até porque a a vitória foi quatro cantos de corrente né foi vitória e se por acaso se por acaso tiver alguém que já atacou alguém em palavra ou alguma coisa a não ser uma lapada de cerveja na cara né mas a vida é assim deixa eu falar para vocês a gente do PP e PSL quantos ataques não foi recebido né quantas agressões Murilo ele não recebeu falando dos filhos dele falando da esposa falando dele e este homem de Deus calado nunca reivindicou nada nunca revidou nada calado o tempo todo então pessoal é tudo na Santa Paz Murilo é prefeito de todo mundo prefeito do povo então Murilo ganhou né foi prefeito reeleito reeleito para trabalhar pelo povo então quem perdeu é só contentar não precisa estar com briga e quem ganhou está na vitória você não vê ninguém por exemplo eu nem de grupo eu faço parte mais no quadro não converso nem grupo mas sabe por quê porque eu eu tinha avisado tanto aqui porque o objetivo era ganhar né eleição não tá ganhando foi 11 porque briga precisa briga não ataque pessoal do PP ou PSL se vocês atacaram alguém eu vi uma reclamação aí de pessoas aí de loja reclamando não pode atacar ninguém nós somos correntinos Murilo é prefeito de todo mundo ele não tem excepção de pessoa né peço vocês carecidamente se alguém atacou a pessoa de loja de comércio não ataque por favor não precisa isso política quatro anos e nossa vida a vida inteira paz vamos ter paz né eu tô dizendo porque daqui de Mato Grosso eu peguei e eu vi um áudio vi um vídeo né e eu tenho certeza se for alguém do PP ou PSL não ataque ninguém com palavra de nada quem perdeu perdeu pô não tem problema nenhum é candidato esse outro ano agora candidato a PTzão para nós dar dar da taca em você candidato a PTzão candidata lá 55 e outra taca 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 volta é para ganhar agora para atacar não só que é briga briga nesse tempo né viu pessoal então manda um beijo um abraço para Murilo para André a paiozinha para Murilinho filho pai Deia né e toda a corporação do PP e PSL cheiro é uma boa tarde ó olha esse paema ali que aí todo nunca barrava todo mesmo cara alegre ó esse projeto que é bonito tem uma paz melhor do que esse que fresquinho ó debaixo dessa linda árvore ó parei o carro ali porque eu queria filmar a Zema ali falar com vocês né estou aqui né olha o tanque é bonito esse projeto eu vou lá mais para frente eu vou ver se eu gravo nos porcão a Zema mostrar para vocês o tanque é bonito ali ó só que o carro tá aqui meu cachorro tá dentro do carro aqui ó deixa eu mostrar para vocês o tanque é bonito ó tem a paz melhor do que essa porque é briga não precisa briga não tem uma coisa melhor do que essa rapaz tem lag de briga de grupo não ataque ninguém viu se tem se houver alguém do PP não estou dizendo que ouve mas eu vi um vídeo aí e se houver alguém do PP PSL que atacou por favor não ataque quem porque se perdeu perdeu viu pessoal deixa eu mostrar para vocês vim aqui agora ó a gente terminar aqui o rastão da Zema aqui ó ela fica com na verdade pessoal a Zema aqui ela fica fica comendo não é a soja ela come os as lavrazinha ó elas estão lá embaixo ó